Ei, você que tem de oito a oitenta anos Não fique aí perdido como ave sem destino O que importa a ousadia dos seus planos Eles podem vir da vivência de um ancião Ou da inocência de um menino O importante é você crer na juventude que existe dentro de você Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Nunca deixe se levar por falsos líderes Todos eles se intitulam portavozes da razão Pouco importa o seu tráfico de influências Pois os compromissos assumidos quase sempre ganham subdimensão O importante é você ver o grande líder que existe dentro de você Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Meu amigo, meu compadre, meu irmão Escreva sua história pelas suas próprias mãos Música Música Todos como amigos Nós vivemos assim Todos sempre unidos Até o fim Nós sabemos dar De cada um cuidar Então vem! Bem-vindo à nossa casa Bem-vindo à nossa festa Estamos muito felizes por você ter vindo A casa é sua Bem-vindo à nossa casa Bem-vindo à nossa família Estão aqui não tem Não vai faltar ninguém É seu também É tudo seu também Algo nos reúne Não dá pra explicar Os amigos vamos rever Os amigos vamos rever E juntos celebrar Do seu lado estou Você do meu está também Então vem! Bem-vindo à nossa casa Bem-vindo à nossa festa Estão aqui não tem Não vai faltar ninguém É seu também É tudo seu também Lembrando de alguém bem querido Que saudade deixou Planejar nosso futuro Com amigos que sabem ouvir São momentos pra nunca esquecer Este lugar que eu encontrei Me traz tanta paz É tão bonito Eu nunca vi um paraíso assim Quando eu penso como caminhei Nem creio E ainda assim Eu sinto no coração Que posso ser mais um irmão Bem-vindo à nossa casa Bem-vindo à nossa festa Estamos muito felizes por você ser vindo A casa é sua Bem-vindo à nossa festa 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 Estranho aqui não tem Não vai faltar ninguém É tudo seu É tudo seu também Bem-vindo à nossa festa Bem-vindo à nossa festa Festa fabricando mel Guardo teu tesouro Jóia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Gás e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Maravilha Juventude Pobre de mim Pobre de nós Pialaca Brilha por nós Vidas pequenas da esquina Pabro sinalei tesouro Canta que te quero Bem-vindo à nossa festa Brilha que te quero Luz andaluz Passa como nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, cais e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Maravilha, juventude Tudo de mim, tudo de nós Cria a marcha, brilha por nós Vidas bonitas da esquina Sabe, lês um bibisouro Mespa fabricando mel Guardo teu tesouro, joia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, cais e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Viva, 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 v Legenda Adriana Zanotto